Londrina teve um crescimento de 93% na abertura de empresas no primeiro trimestre de 2014. Os dados são da Junta Comercial do Paraná e são comparados ao mesmo período do ano passado. A burocracia menor que outras cidades é um dos fatores apontados para essa evolução. A loja foi inaugurada há apenas duas semanas. Juntas, Ellen e Lilian decidiram abandonar o emprego, uniram forças e realizaram o sonho de ter o próprio negócio. Uma delas é responsável pela sessão de bolsas importadas, semijóias, carteiras e lenços. A outra, pelo café, que está no segundo piso. Você teve uma experiência de cinco anos no banco. Essa é a primeira vez que você, digamos, vai nesse meio empresarial. Eu sempre quis mexer com isso, essa parte mais feminina, mais de moda, acessórios. E eu tive essa oportunidade, conheci essa grife, eu conheci essa oportunidade. Então, eu abracei mesmo a causa e abrimos a boutique. Já a Lilian é formada em nutrição. Ela conta que trabalhou em um pet shop com a família. Mas o faro do empreendedorismo falou mais alto. Tive o auxílio de um contador, né? Meu irmão também, meu irmão advogado. Então, com esse auxílio, foi fácil abrir a empresa. É só ter uma ideia, correr atrás, que não é difícil, é fácil. Este é um dos tantos exemplos que poderíamos citar. Mas fundamental, já que muitas pessoas sonham em trabalhar com o que gostam. Foram três meses para montar a loja. Tanto na decoração, quanto para reunir toda a papelada. E o sonho de ter o próprio negócio aqui em Londrina não está tão difícil quanto parece. Em média, são 50 dias para abrir um novo empreendimento. Bem abaixo da média do Brasil, que é de mais de três meses. De janeiro a março deste ano, foram 1.647 novos empreendimentos. Crescimento de 93% em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento é da Junta Comercial do Paraná. Assim, o município está no topo quando se fala em novas empresas. A maioria nas áreas de construção civil, varejo e atacado. No estado, as cidades recordistas na abertura de empresas no primeiro trimestre são Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A segunda em número absolutos, mas em números relativos, foi a que mais cresceu, na verdade, neste ano. De acordo com o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, estes números são positivos. Mas ainda, há muito a ser feito. Acelerar os processos de tramitação aqui dentro da prefeitura, da aprovação das empresas junto à JUSEPAR. Eu acho que esse é o começo de um caminho, mas é satisfatório você ver que, de qualquer maneira, um trabalho que você vem conduzindo começa a dar frutos. E a expectativa é de que exemplos, como o das empresárias, se tornem cada vez mais frequentes com a burocracia que vem diminuindo. Está sendo muito bacana, está sendo uma experiência ótima. Colocar fé mesmo é a primeira vez, estou realizando o meu sonho.